Música Membro do Parlamento considera, editeli, roubei Timor-Leste mudança desde o Estatuto, mas bela há uma mudança para o problema que o povo enfrenta. Representante povo e uma fuga com o Parlamento Nacional continua dúvidas sobre o progresso do serviço sobre a eletricidade Timor-Leste, roubei Timor-Leste, mas que muda a onda da empresa pública, tanto agora o público se enfrenta problemas em que o povo enfrenta. Não é, Membro do Parlamento Nacional será mais considerada mudança do Estatuto, mas que o povo enfrenta a mudança do Estado mudança do Estado mudança do Estado mudança do Estado mudança. Música 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 Música